E aí galera, tudo beleza? Não será Deadpool, na verdade o verdadeiro Jesus da Marvel está por trás das câmeras, porque a Marvel já identificou um provável Jesus, Jesus, sim, aquele que vai salvar não a Marvel, mas a Disney, Shao Levi, sim, este é o nome que agora está em alta dentro da Disney, por quê? Temos duas informações, uma de um direcionamento de Shao Levi para continuar trazendo a sua direção, a sua assinatura para o UCM com um outro filme, e agora também a introdução de Shao Levi em Star Wars, já adianto para vocês, pode salvar. Olha, eu vou falar algo que pode ser polêmico, uma opinião polêmica. Mas o nosso canal não é polêmico. É, as pessoas fazem o canal polêmico, as opiniões são bem tranquilas e coerentes com a ideia toda. Eu não acho que o Deadpool e o Wolverine teve uma direção brilhante, foi uma boa, foi uma direção ok, mas eu não acho que o Shao Levi também é o Nolan da vez. Acho muito prematuro essa discussão, mesmo porque o próprio Deadpool, ele é idealizado muito pelo Ryan Reynolds, e ele teve um papo, tem algumas pessoas que falam o Ryan Reynolds, tá? Que eu já vi, galera. A gente vai falar do método B-Way, tá? Então, fique atento. Ryan Reynolds, ok? Mas deixa os caras pronunciarem do jeito que eles quiserem. Não, 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 a pronúncia é certa, é igual a lacrata, e não, pra mim isso aqui. Então assim, daqui a pouco vai começar 2 mais 2 é 8. Pelo menos a pronúncia, aí a tua crença, aí pode ser o que você quiser. Mas eu não achei uma direção muito brilhante. A direção foi legal e tal, mas não acho que o Shao Levi é o Spielberg do super-herói. Eu acho que assim, o filme, ele proporcionou a ideia do filme, ela foi muito melhor executada que a direção. A ideia era bem clara, é um filme do Deadpool com o Wolverine, e é isso aí. Não precisava um negócio tão assim... Por exemplo, a direção do Logan já é muito mais, se a gente for comparar assim, muito mais artística, muito mais original. Então, agora, pra salvar, aí tem um outro ponto. Eu tô falando mais da direção artística. Agora, você tratar o Deadpool como o Deadpool, e você tratar o Star Wars como o Star Wars, aí é um negócio. Você enxergar o que o Deadpool realmente é como produto, isso, o Shao Levi foi excelente. E se você enxergar o Star Wars como ele é, na essência... Porque o Deadpool e o Wolverine é um filme de super-herói, em essência, a essência do super-herói, aí você tem um grande caminho. Porque não é muito difícil, não é muito difícil. É igual o super-herói, você sabe quando foi criado, você sabe o que tem que fazer, e você sabe o que os fãs gostam. Aí, você coloca um ou dois elementos ali, criativos, e manda bala. Se for pra isso, aí ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Bom, então vamos trazer duas notícias. Uma do universo cinematográfico da Marvel, e outra do universo de Star Wars. Que tá triste, principalmente depois de Alacrite. Mas se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, dê seu like, ative seu sininho e deixe seu comentário. Vá na Loja da Linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. www.lojadalinhagem.com.br E as camisetas personalizadas que estamos utilizando, hoje eu estou de printa o que eu tô falando. E o André, ninguém liga. Em homenagem à próxima notícia que a gente vai trazer aqui. E se você tá precisando ser promovido, tá precisando passar naquela entrevista em inglês, naquela multinacional que é o seu sonho. Ou tá planejando uma viagem internacional. Tudo isso você precisa do Método B-Way do professor Jonas Bressan, nosso patrocinador oficial. O Método B-Way é o curso de inglês mais vendido da internet e o melhor de todos. E agora, você fazendo a assinatura do Método B-Way, você ganha dois cursos adicionais. Olha só, presta atenção. Inglês com música. Além de se divertir cantando grandes clássicos, você vai memorizar o vocabulário. Frases e pronúncia de forma mais rápida e duradoura através das letras das músicas. E tem também o Sounds of English, que são técnicas práticas e eficazes. Você vai aprender a pronunciar corretamente as letras e as combinações de sons do inglês. O link tá na descrição. Você tem um grande desconto da Linha Gengique. Não perca tempo e comece a estudar inglês. Já que o André está com a camiseta do Ninguém Liga, vamos falar do próximo projeto que provavelmente rumores rondam ali a Marvel. Shao Levi vai dirigir, que sim, é o projeto dos Jovens Vingadores. Só fazendo um parêntese aqui, quem temos até agora de Jovens Vingadores? É um time fantástico. É um time que, olha, eu acho que bate bilhão em um final de semana. Isso aí vai levar a Marvel pra desgraça. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Isso aí, esse filme é um filme que ninguém quer assistir, de um grupo que ninguém... Sabe, é tudo fora que vários personagens foram estragados pela lacrata. Então, esse filme, ele leva a Marvel pro buraco e pode printar. Pode printar. Printa o que eu estou falando. Pode printar. E assim, meu, o time é maravilhoso. Olha o time, galera. Miss Marvel, Kate Bishop, Hiry Williams, Wikano, Scar, que é o filho do Hulk Cabelinho. Meu Deus, cara, isso aqui é o flop gigantesco. Tem que tirar, fazer um negócio. E não é só o Shaw Levy que vai salvar esse time aí, hein? Esse é o famoso time dos Jovens Ninguém Liga. Olha a matéria aqui, ó. Com essa retomada do sucesso e do protagonismo da Marvel, pelo menos após o lançamento de Deadpool e Wolverine, as especulações sobre o futuro do universo compartilhado começam a fervilhar na internet. Sabemos que Robert Downey Jr. está de volta ao UCM. E isso, por si só, já demonstra uma grande mudança de direção. O grande vilão dessa fase atual seria Kang. Mas Jonathan Majors está fora. Com o sucesso de Deadpool e Wolverine, um nome está em alta na Marvel. É o diretor Sean Levy. Ele, segundo o rumor de Daniel RP... Famoso Insider, é o nome favorito da Disney para dirigir Os Jovens Vingadores. Ao que parece, o estúdio vai ter que ser bem convincente, pois o diretor quer focar suas atenções no seu projeto em Star Wars. Segundo algumas fontes do Insider, a Marvel chegou a tentar convencer o diretor a ser o responsável por Vingadores. Mas ele recusou. Eu duvido que esse filme aconteça. Os Jovens Vingadores, eu duvido. Duvido. Porque ele não tem nenhuma construção. Você está em um momento onde a Marvel está se reconstruindo. Mas lembra no final de The Marvel, da Miss Marvel indo recrutar a Kate Bishop? Mas e aí, entendeu? Ninguém quer ver. Ninguém quer ver esse time. Sabe? E a gente falou, a gente foi muito criticado. Sempre foi muito criticado por falar dos cabeças de chave. E que é a verdade. E se provou... E se provou verdade. Concreta. Ninguém quer saber. Olha isso. Miss Marvel, Kate Bishop, Heidi Williams, o X-23, o Icano e o Scar. Todos os filmes, todas as participações desses personagens, tudo flopou. Com exceção da X-23. Tudo flopou. É que a X-23 ali é um caminho do Logan, né? É. É, mas é muito da... A Marvel não tem a X-23. Ela tem agora, que foi apresentada, mas que é do Logan, certo? E a Marvel pode roubar agora tranquilamente. Mas nenhum aqui, tudo foi fracasso. Tudo. O Scar apareceu na T-Hook, fracasso. Miss Marvel, fracasso. Tanto na série quanto no filme. Kate Bishop, fracasso. Heidi Williams, fracasso o personagem. Tanto que não sabe o que vão fazer com a série dela. E a X-23, ela foi introduzida ali no logo com o Wolverine. Porque é assim que tem que ser. Agora, eu duvido... Assim, se a Marvel quiser fazer esse filme, já pode esperar a pior bilheteria da história e tudo. Porque assim, voltou o Downey Jr., o Deadpool e o Wolverine, você tem uma esperança pro futuro da Marvel. E agora você faz um Jovens Vingadores nessa altura do campeonato com tudo que deu errado? Sinto muito. Só existe duas chances pra Jovens Vingadores não acontecer. Que aí não fracassa. Ou ir direto pro streaming. Porque cinema perde pra Sharkboy e Lavagirl. Não, aí assim, se você for ver, né? Você tem o Scar, você tem o Icano, a Miss Marvel e a Heidi Williams. Precisa de dinheiro. Porque não é fácil fazer isso aí. Não é tipo o Demolidor. É. Um Batman. Não, tem raio, tem armadura, tem verde, tem CGI. Adoidado. Então, tem que ser um negócio. A única tranquila aqui é a Kate Bishop. Porque o resto... Mas eu acho... Assim, se a Marvel quiser fazer esse filme, Jovens Vingadores, não tem porquê ter Jovens Vingadores, meu. Não tem. Não tem porquê. Ah, mas o quadrinho é legal. O desenho é legal. Mas a gente tá falando de cinema. Tá falando de cinema. Cinema é outra questão. Você precisa de uma adaptação bem pensada. Você precisa de outros fatores. Agora, eu... Nossa, esse é um filme que eu iria assistir, mas com muita depressão. Porque eu sei que vai ser ruim. Ó, agora vamos falar, vamos mudar de estúdio. Vamos sair da Marvel e vamos para a Lucasfilm. Segundo a Vulture, a Disney vê em Chaulevi a esperança de trazer uma espécie de salvação para o universo de Star Wars, que vai de mal a pior. O diretor garantiu, em entrevista ao site, que seu projeto na franquia está com o desenvolvimento ativo e bem ativo. Podemos concluir que com o fim dos trabalhos em Deadpool, o diretor volte suas atenções para a franquia Star Wars. Declaração de Levi abre aspas. Honestamente, se a gente for analisar de uma forma mais fria, olhando tudo que a gente... Vamos olhar o Acolyte, essa coisa horrorosa que tivemos de Star Wars. E eu sei que o fã de Star Wars, aquele fã raiz mesmo, o fã nerdola, está doído, está sofrido com o que tivemos, principalmente em Acolyte. Olhando Chaulevi, que conquistou o bilhão, estou falando vindo do futuro no DeLorean. Existe aí uma grande chance de pelo menos alguma coisa ser melhor do que a que a gente teve em Acolyte. É o que eu falei no início. Se você pegar o que os fãs gostam do Star Wars, o que é luta? Luta com o sabre de luz e é isso. E aí você tem os personagens clássicos. Força sendo usada corretamente, Jedi com sabedoria, Jedi imponente, Jedi ok, do jeito que era na trilogia clássica. E aí, vai fazer o que? Assim, já se provou galera que o comercial da Nike, a Nike teve um momento, todas as grandes empresas começaram a sinalizar para o Hulk. O Hulk é legal. Mas o Hulk existe? É, às vezes não existe, depende. Eu defendo o Hulk, mas ele não existe, segundo alguns lacradores. Só que a Nike, você vê que o negócio está meio que, já chegou no limite talvez? Acredito que não. Acho que o Hulk ainda tem lenha para queimar. Mas a Nike já lançou lá, fazendo... Vencer não é para todo mundo, tá? Não é todo mundo que vai vencer. Então aquela pauta de inclusão absoluta, que todo mundo pode ser o que quiser, já o mainstream já está começando a dar pista que não está muito mais afim de contribuir. Por que eu estou falando isso? Ah, só por causa do comercial da Nike? Não, a gente já viu a Microsoft, a Microsoft demitir o setor de diversidade. Teve outra empresa que fez isso, que eu não vou me recordar o nome. Você tem o Deadpool Wolverine, que é um filme absolutamente mainstream, tirando sarro disso. Então, opa, peraí, a gente está em outro momento. Tanto que tem muito cheiroso aí que não gostou de Deadpool Wolverine por causa da brincadeira. Queer baiting. É, queer coding. Ah, eu não aceito a brincadeira. Milton Militante detestou. É, o Milton não gostou. E ele tem um espaço aqui porque nós somos democráticos. O Milton tem um espaço aqui. Aliás, eu vi muito no Deadpool Wolverine o Milton, né? Eu acho que o Ryan Reynolds, ele gostaria de conhecer o Milton Militante. Ele ia ter uma linha de humor bem parecida. Então é isso, as coisas estão mudando. O fracasso do Star Wars de Acolyte também é outro indício. Imagina se você faz um filme de Star Wars com a essência, com a essência do original, da obra, respeitando o universo e tal. Vai dar bilhão, mas é lógico que vai, pô. E aí, opa, mas o que estão fazendo de errado? Por que não está dando bilhão antes? E tem alguns rumores, eu não sei se você separou essa pauta, de que a própria Marvel... Sim. É? Já vou dar o aquecimento pra vocês. A própria Marvel está demitindo uma galera que estava envolvida na fase 4. Por quê? Por que que estão fazendo isso? Porque deu errado. E está muito claro por que deu errado. Agora, o Sean Levy no Star Wars, não sei. Vai depender de toda a construção, porque não depende só do diretor. O único diretor aqui que eu coloco toda... Eu coloco a poupança, não a minha. Tu fala a poupança do banco. Quinta série. É, quinta série. Deadpool. Coloca o dinheiro do banco. Ali, invisto. Bet. Nolan Bet. É do Nolan. E se o Nolan fizesse 007, era bilhão também, tá bom? É. É um exemplo. Sim. Você está pegando um grande diretor e colocando numa franquia de sucesso que é 007. Você acredita que a galera não ia assistir esse 007 do Nolan? É claro que vai. Então, aqui é um... O Sean Levy, ele ainda não é um diretor assim, pá. Mas ele está trilhando o caminho dele. Quem sabe no Star Wars, ele vai lá e coloca a placa dele aqui, ó. Pá. Sean Levy. Agora sim. Esse é o diretor que manda bem. Não é difícil, novamente, não é difícil fazer um negócio legal de Star Wars, assim como não era difícil fazer de super-herói da Marvel e do Deadpool. É só querer fazer e fazer com inteligência que aí você bate bilhão. E, obviamente, focar no público que consome. É. Focar na essência. Público-alvo, né? Focar na audiência certa. Fazer filme para 90% das pessoas. Mas eu acho que o nome do Sean Levy, o Levi, né? Ele está sendo ventilado. É por causa do mais 18. Porque os recordes que o Deadpool está batendo do mais 18, ele é impressionante. Sim. E se você tivesse a classificação livre, programa livre, ele já teria batido bilhão. Já teria batido bilhão. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Programa livre. Já teria batido bilhão. Então, é isso aí, bicho. É, está muito fácil. O mercado, ele está como um prédio todo de vidro. Você vê tudo. Mas tem algumas pessoas que ainda têm a dificuldade de enxergar. Muito bom, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deixem os seus comentários. E dê um CCC. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho